Bom dia a você! Que a presença do Deus Pai, do Deus Filho, que a presença do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, durante todo esse dia chamado hoje, durante todos os dias, meses e anos da sua vida, em o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, graças a Deus, deitamos, levantamos e até aqui o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Santo de Israel, tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Eu quero nesse momento, nessa oportunidade, junto contigo, agradecer a Deus pelo dia de hoje, porque olha, verdadeiramente o Senhor tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo dom da vida, pelo nosso levantar. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, ó Deus eterno, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim, ó soberano. Tu és um Deus que conserva a nossa mente, o nosso coração em paz. Tu és um Deus que apazigua as tempestades da vida, as tempestades, ó Deus, no nosso homem interior. Senhor, Pai das luzes, Pai de toda a eternidade, Abba Pai, meu Pai. Oh, aleluias. Nós consagramos, meu Deus. Nós oferecemos a Ti, meu Pai. Esse dia chamado hoje, esse momento chamado agora, Receba, meu Pai, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, ó Senhor. Aceita a nossa face diante de Ti, ó Pai. E use de misericórdia, de benevolência, de beneficência para conosco, meu Deus. Porque as misericórdias do Senhor, meu Pai, são a causa de não sermos consumidos. Inovação a cada manhã. Grande é, meu Deus, a Tua fidelidade. Grande é a Tua fidelidade, meu Deus. Grande é a Tua fidelidade para conosco, Senhor. Nos abençoa, nos favoreça, nos cerca das Tuas bênçãos, nos cerca do Teu milagre, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa de bondade e de beneficência para conosco. E nos atende, ó Rei da glória, desde o alto céus. Nos atende porque os nossos olhos estão postos em Ti. Nos atende porque nós temos depositado no Senhor a nossa crença, a nossa esperança. Abençoe o dia de todos os trabalhadores. Abençoe o dia de todos aqueles que estão saindo para a batalha, para defender o pão de cada dia. Abençoe a ida dos Seus filhos para o trabalho. Abençoe a vida de todos durante todo o período de trabalho. Abençoe a vida de todos na volta do trabalho para casa. Abençoe e favoreça. Favoreça estendendo as Tuas mãos de amor e de misericórdia. Sustentando a todos com a destra da Tua justiça. Livra a esta pessoa das opressões. Livra dos males. Livra das investidas do inimigo, do perverso. E venha socorrendo a todos. E venha trabalhando para o bem de todos. No nome do Senhor Jesus. Ó Deus que se compadece do órfão, da viúva, do pobre e do necessitado. Se compadece de cada um de nós. Se compadece dos Seus remidos. Que haja paz dentro desse local de trabalho. Que todo espírito de confusão dentro desse trabalho. Que toda perseguição contra os Seus filhos nesse local de trabalho. Seja barrado e repreendido agora no nome do Senhor Jesus. Que toda confusão dentro desse lar. Dentro desta casa. Dentro deste apartamento. Venha cair por terra agora no nome do Senhor Jesus. Percurra as favelas. Os morros. Percurra os becos. As vielas. Visita até mesmo os presídios. Os presídios manicônios. Os hospitais. Visita, meu Pai, os orfanatos. Os asilos. Aonde tiver uma pessoa sofrendo, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor venha usar de misericórdia, meu Pai. Para com essa pessoa, meu Deus. Ó Senhor, traga a paz no coração desse homem. Traga a paz no coração dessa mulher. Porque o que essa pessoa mais precisa nesse momento, meu Deus. É de paz. Usa de misericórdia. Usa de beneficência. Tua palavra diz em Isaías, capítulo de número 9. Versículo de número 2, assim dizendo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Esplandeceu a luz. Nós éramos esse povo, meu Pai. Nós éramos esse povo, meu Deus. Que andava no vale da sombra da morte. Que habitava em densas trevas. Mas um dia, pela sua bondade, amor e misericórdia. O Senhor fez brilhar sobre nós a luz da aurora. A luz do teu evangelho. Que é lâmpada para os nossos pés. E luz para os nossos caminhos. E a tua luz brilhou no vale da sombra da morte. E nós escapamos da morte. Do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. E estamos aqui nesse dia de hoje. Louvando e agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Louvando e agradecendo ao Senhor pela saúde. Pelo emprego. Pela família. Pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu filho que nos nasceu. Muito obrigado pelo nosso Senhor Jesus. O principado, meu Pai, está sobre os ombros do nosso Senhor. Ele é um Deus maravilhoso. Conselheiro forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ó Deus. Ori andalabai. Ori calabaste. Abençoe-se lá essa casa. Essa empresa. Esse comércio. O empresário. O comerciante. Ó Jeovagire. Vem abençoando o homem do campo. O homem da agricultura. Abençoe a cultura da pecuária. Abençoe a todos os fazendeiros. A todos os agricultores e pecuaristas. Vem abençoando a vida de todos os empreendedores. Abençoe o governo do nosso país. O governo do mundo. Abençoe as autoridades civis e militares da terra, meu Deus. Seja a tua bênção sobre todos. E fala conosco através da sua palavra que é a verdade. Fala conosco através da sua palavra que é a verdade. Nos revela a mensagem para esse dia de hoje. No nome do Senhor Jesus. Nos revela a mensagem para esse dia de hoje. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém Jesus e graças a Deus. Aleluia. Para quem ainda não clicou no gostei. Clique no gostei. Amém. Não se esqueça. O seu like. O seu gostei. O seu joinha. Ajuda muito o nosso canal. E também compartilhe a oração do dia nos grupos do WhatsApp. Compartilhe com seus amigos. Com seus familiares. Compartilhe com seus entes queridos. Envie. Manda para o máximo de pessoas que você puder. Faça isso. Eu tenho certeza que muitas famílias, casais serão abençoados. Casamentos e famílias serão restaurados. Porque aonde chega a luz, as trevas vão embora. Aonde tem oração, tem luz. Tem presença de Deus, do Espírito Santo, dos seus santos anjos. Então compartilhe. Amém. Para você que ainda não me conhece. Eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está aqui comigo no canal. Subscambo a doutrina. Todos os dias. Pontualmente. Às 5 horas da manhã. Temos aqui no canal. A oração do dia. Para abençoar a sua vida. Sua casa. Sua família. Sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então me segue aqui. Me acompanhe aqui. Amém. No nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você deixar o seu nome aqui nos comentários. Para a oração. Estarei incluindo a sua vida em minhas humildes orações. Amém. Eu peço para você também estar preparando o seu copo com água. Porque no final a gente vai estar consagrando para curas divinas e libertações. Amém. No nome do Senhor Jesus. Deus me deu uma palavra aqui em um versículo bíblico. E eu quero dividir essa palavra com você. Se encontra aqui em Isaías capítulo de número 9. Versículo de número 2. Olha o que diz a palavra. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Resplandeceu a luz. Quando eu e você estava perdido nesse mundo de trevas. A gente caminhava no vale da sombra da morte. Estávamos vivendo sem Deus na vida. Em densas trevas. Caminhando rumo ao inferno. Estávamos perdidos como ovelhas rumo ao matadouro. Mas Deus por amar cada um de nós. Ele fez a sua luz manifestar. Em corpo, alma e espírito aqui na terra. E essa luzimos ao Senhor Jesus. A Bíblia diz e declara que Jesus é a luz do mundo. E quando eu e você recebeu de Deus essa luz. Aquilo que havia de trevas em nossas vidas. Foi dissipado. Fugiu das nossas vidas. E quanto mais a gente busca dessa luz do Senhor Jesus. Através da oração. Através do louvor, da adoração. Do jejum, da consagração. Do estudo da palavra. Mais e mais essa luz brilha sobre as nossas vidas. E essa luz que brilha sobre as nossas vidas. Reflete em todos da nossa casa. Da nossa família. A partir de então. Eu e você passamos a ser abençoados. A nossa família abençoados. Então olha homem de fé. Mulher de fé. Para esse dia de hoje. Não deixe faltar a luz na sua casa. Não deixe faltar a luz no meio da sua família. Porque Jesus é a luz do mundo. Não deixe faltar Jesus. Porque aonde tem Jesus tem paz. Tem conselho. Tem maravilha. Tem a força do Altíssimo. Tem salvação. Tem vida e vida com mudança. Tem restauração de casamentos e famílias. Vida sentimental, financeira, profissional, espiritual e amorosa. Deixe que essa luz venha brilhar em você mais e mais. Até que ela aperfeiçoe completamente a sua vida. Para você que está recebendo esta palavra. Escreva nos comentários. Jesus é a luz do mundo. Escreva nos comentários. Jesus é a luz do mundo. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Sua casa e sua família. Vamos nesse momento consagrar o copo com água. Meu Pai. Eu consagro o copo com água. Peça de roupa. Para curas divinas. E libertações completas. No corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo. O nosso e sua armastia. Aquele que vive. Aquele que reina. Para todo o sempre. Seja tua bênção sobre este homem. Sobre esta mulher. Sobre a vida de todos aqueles que buscam. Sobre a vida de todos aqueles que clamam. e invocam ao Senhor em verdade. Seja tua bênção sobre todos. E favoreça a todos. Desde o alto céus. Em nome do Senhor Jesus. O teu filho amado. O Galileu das nações. Aquele que vive. Aquele que reina. Para todos sempre. Amém, Jesus. Tome em tuas mãos a causa de todos. A demanda de todos. O pedido de oração de todos. E visita essa pessoa da fotografia, meu Pai. Abençoando a vida dela. Favorecendo ela. Desde o alto céus. Esteja em tua memória. Os dízimos. E as ofertas. De todos os irmãos e irmãs. Que tem dizimado e ofertado. No Ministério Aliança Eterna. Abençoe a vida dos irmãos e das irmãs. Que tem dizimado e ofertado. Em favor da construção do templo sede. Em favor da clínica de recuperação. Recompensa a todos. Favoreça a todos. Desde o alto céus, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Meu Deus, esta é a nossa oração da fé. Que nós fazemos certo da bênção e da vitória. Que vem da tua parte, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. O teu Filho amado. O Galileu das nações. Aquele que vive. Aquele que reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que oram comigo. Até aqui. Amém. Fica firme no propósito. Às 21h30 da noite tem a oração da noite. E às 0h tem a oração da madrugada. Me segue aqui. Me acompanhe aqui. Deus tem vitória para cada um de nós. Amém. Vamos aguentar firme. Vamos resistir. Porque a Bíblia diz. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. E ele se achegará a vós. Seja sujeito a Deus. Para que Deus venha se voltar para você. E resista ao diabo. Para que ele venha fugir de você. Amém. Que Deus venha abençoar o seu lar. Sua casa. Sua família. A sua empresa. O seu comércio. O trabalho das tuas mãos. Que Deus venha te recompensar. Em tudo aquilo que você tem feito. Em favor da obra dele. Do reino dele. Paz e graça a você. Bom dia. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Vamos lá.